bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem falou que não sejam bem vindos a minha sua a nossa gvg não a nossa batalha de guildas do noob eu ainda estou tentando aprimorar esse nome cara um noob na gvg batalha de guildas do noob porque vocês sabem que eu sou um cara que comecei a jogar faz pouco tempo e esse daqui é o primeiro vídeo sobre uma gvg eu não manjo nada do jogo cara então é uma gvg bem noob mesmo mas o que importa é o que interessa certo o vídeo vai ser um vídeo bem rápido nós vamos enfrentar aqui oponentes fraquíssimos ou não contra a guild aqui unistal bom vamos ver o que temos aqui no primeiro eita não dá tá muito forte o x45 tá mais ou menos beleza já tomou um cacete ali tá com o castelinho pegando fogo eita muito forte mais ou menos eu geralmente tá com esse pessoal que está já todo ferrado né que tá pegando fogo as torres caralho mano só tem gente forte opa e tem um bônus aqui então vamos lá bom como tem um bônus lá no final vamos tentar nossos dois aqui caramba o cara deixou ali eu tenho dois que deixou a campanha sim foda vou tentar pegar o level 37 aqui e deve ser desafiante dois o xzzz 45 deve ser coreano essa porra aqui vamos ver ele tem um verde ralho que vai ser chato pra cacete e aqui o segundo time é tetinho de fazer né cara a fado machino tem aqui o guarda elfo de luz né tem um sus aqui tem uma economia lixo pra crema a lápis morrendo ali cara o problema vai ser verde ralho né então vamos atacar ele aqui eu já vou colocar o time supremo aqui na variária de fogo eu não manjo muito mas o fogo bate no vento o vento vai trancar os dois de água não vou conseguir bater no vento também né o vento bate nos dois de água são dois de águas então os dois de água vão bater no mesmo de água beleza ali embaixo tá dominado então vamos colocar aqui um luxo né e vamos estar aqui já tá ganho vou até deixar no automático porque né fazer o que era para ser uma diversidade honesta mas depois eu vou pegar um cara mais forte então vamos tentar exterminar esse verde ralho aqui que deve ser chato pra cacete né cara putz eu devia ter pego e eu acho que eu devia ter pego ali cara o bareta mano eita cuzão eita eu acho que eu me fudi para com isso cara tá doidão nas drogas caralho foi tudo a vida e porra cara você tá maluco aí vai morrer né seu safado aí já morreu muito easy muito easy muito fácil eles deram só tinha aquele ataque ali de início lixo pra caralho vou soltar aqui que testinha nossa mas o verde ralho vai matar ali não mata né mano rama god supremo velho e tá level 35 ainda depois eu mostro minhas runas aqui também ó de cheira cheira pode morrer aí já vou soltar o play aqui muito fácil muito fácil essa primeira batalha aqui gg easy e vamos anunciar aqui o canal no canal 155 e o xinjin já foi pra conta é esse daqui não dá tá muito forte e cara esse daqui tem o mesmo problema do outro são dois de fogo mas é verde ralho de novo tem cura tem a xenon com a defesa do demônio tem mais o bela né mas eu vou tentar atacar eles aqui cara o problema é o seguinte é que fodeu tem fogo lá cara bom vamos pensar aqui eu vou matar verde rei vou matar não vou matar cara eu vou tentar usar fogo aqui embaixo e lá em cima tá mais difícil porque tem muito healer aqui em cima vou usar o time top da balada e lá embaixo para tentar matar o verde ralho cara vai putz mano ele não dá putz vai foder tudo lá embaixo cara o que vai acontecer a hawaii vai curar da essa daqui vai dar uma cura ao curtir também na velho vai foder com stun mas ela não está nem despertada mano porque que bom acho que o time de cima está bem bosta vamos acreditar que o time de cima tá lixo tá então o que que eu vou fazer no time de cima vamos colocar o veromos pior não fica votem no tiririca e aqui embaixo cara bom vamos tirar aqui vamos deixar o ramagos aqui para tancar o verde ralho se ele fez na primeira ele vai fazer de novo porque ele é foda pra caralho cara mano não sei mano será que vai curar eu vou bater vou estudar vai curar vou bater vai estudar vai curar de novo bater vai estudar vai curar de novo e vamo lá bom cara fodeu né mas tudo bem acho que não tem mais nada para colocar ali tem um cobre mas putz cara conta bicho de fogo é foda véi o pessoal fala é hd você tá fazendo um nome na gvg mas é você não tem rona pois é cara por isso que tá no meu nome do quadro putz não estuda não estuda não estuda não estuda não 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 quebra mesmo quebra tudo filha da puta e a mano sério um stun oi que merda opa já tá indo para o saco logo ah meu deus velho é só isso que vocês sabem fazer só sabem curar oi sério mano porra mano bosta e vai piar essa porcaria aqui que é fraca pra cacete op senão não é fraca não é fraca não caralho velho oi que porra mano oi a mano vai tomar no co batendo na porra do da velho já fodeu tudo já oi cara oi lá precisava de um stun cara um stun mano um stun que pegasse do veromos um stun um funk maldito stun por que que não pega um stun velho é porque não tem precisando tem acerto é o ano que lixo ver o cara é só uma nossa fodeu tudo vai mano é só matar velho ela é uma soma dá um sonífero nela cara meu deus velho meu deus cara não existe isso cara agora você agora você monta ela para dormir porra e vai perder ainda que vem quebrou defesa beleza e aí stun é cara sério mano um stun por favor um stun cara resistiu cara resistiu mano que lixo essa menavel tá muito bosta velho sério na moral o que de novo onde você tá aqui em dois turnos e cura em caralho velho é sério isso e quando esse jogo rouba velho na moral e aí até que enfim cara aí ela é stun nada consegue me atacar de novo a mano vai se foder cara eu vou que tá mano a foda-se que lixo cara ridículo não não ridículo só outro personagem joga mano vai tomar no cu cara sério que lixo e aí eu vou arriscar aqui eu não dá merda né fazer uma estratégia aqui bem legal nossa velho nossa mano vai dar ruim aqui ó e agora vai e estou nesse 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 na filha de uma puta e por que que não ataca de novo mano você só tá ali para isso seu animal seu cachorro burro o cara você só mano porque que não tá porque que atacou o personagem de fogo velho e tem um ramagos ali cara por que que você não atacou ramagos cara a agora você vai atacar o ramagos então o caralho mano não e nossa tá com a defesa quebrada mano filha da puta e não é eu vou fortalecer aqui a bela cachorro do demônio e morre morre mano é sério mano que ele tanca tudo isso o caralho velho e não quebra mano cara o personagem só tá ali pra isso você só tem que quebrar a defesa velho não vai morrer meu deus cara como por que que ele não morre cara o caralho a mano já fodeu já na minha estratégia era fazer a sua mano e vai tomar no cu cara e que lixo mano aquele estou um foi ridículo mano na moral que eles não foi lixo perdi eu perdi contra esse se lixandra sei lá que porra se lixando e aqui porra mano desanimou foda-se vamo jogar aqui x1 também só de raiva não nem fudendo cara tô tomando no seu cu vou colocar qualquer merda aqui também tô saco cheio mano jogo ridículo jogo rouba velho foda-se esqueci que aquele vareta ali é fude mano ele não tem nem runa mas ainda bem que é x1 ah cara é ridículo mano esse jogo rouba velho na moral não tem muito o que fazer bom galera o vídeo ele não é editado é acho que era isso aí porra foi uma gvg bosta muito stun cara é ridículo a minha não stun a minha não faz nada vou ter que upar ela pro level 40 deixar 6 estrela arrumar as runa porra a minha navé eu perdi praquilo velho dá umas food lá isso quebra mesmo a defesa do cobre seu lixo cara sério mata 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 errou aí ignorar defesa bom cara eu acho muito bugado velho sério como que eu perdi aqui mano que lixo cara bom tudo level 40 eu não sei se dá diferença mas é isso aí é se vocês tiverem perguntas críticas dúvidas sugestões nossa meu time de de sério que meu time tá isso daqui cara merece meu time de defesa é isso sério eu não tenho muito o que fazer nesse time de defesa aqui bom time de defesa aqui galera só tá aqui por causa de uma circunstância que ele tem que tá aqui porque é pra upar é uma guilda farm não é um time muito bom eu podia deixar o time secundário ali com o rama e o carrinho mas foda-se falta runa ainda deixa eu até ver como é que tá aqui se você gostou do vídeo curto compartilhe se inscreve no canal aqui ó eu não sei o que significa isso daqui se isso daqui são as pessoas que espancaram eu eu acho que sim porque aqui ó vitória a zero aqui é a informação da minha defesa né falhou em tudo falhou em tudo aqui é a informação do meu ataque ó deu duas vitórias duas derrotas é uma porcaria mesmo cara mas fazer o que ó consegui 10, 20, 30, 40 pontos tá bom e na defesa foi um lixo né paciência minha defesa é pra tentar defender então não tem dano aqui cara lixo cara vou fazer uma zoeira aqui mano vou colocar um ocean aqui na defesa um de cada elemento mano hahaha e aqui eu vou colocar esse daqui ó hehehehehe só pela zoeira bom galera era isso gostou do vídeo curto compartilhe deixe sua perguntinha aí próximo vídeo eu tentarei ler e não perca aproximando gvg mas é isso cara não tem muito o que inventar eu passo raiva mesmo rouba demais não tem muito o que fazer cara não acredito que perdi para aquilo ah deixa eu mostrar aqui meus personagens eles não tão fortes cara eu tô noob tô noob ó tá assim ó as runas é tudo runa desse jeito aqui ó tudo runa fraca tem que dar uma melhorada mesmo eu concordo ó tá assim o status da personagem não tem muito o que fazer se tiver alguma dica de runa aí vocês podem falar mas não perca o próximo noob numa gvg ó um noob numa gvg cara bom nome cara batalha de guildes noobs guerra de guildas guerra de clãs noob até o próximo vídeo e fui